Ana Rosa tem a mesma idade de Goiânia, 90 anos de muitas memórias. Goiânia era mais pequena e agora hoje aumentou e dá joia. Eu não tenho o que dizer de Goiânia, Goiânia é meu coração. Seu Miguel é baiano de nascimento e goiano de coração. Eu vim para Goiânia por opção mesmo. Eu gosto demais do Estado, gosto da capital, apesar dos pesados, mas eu gosto da capital. E tive o prazer e a sorte que Deus me deu de conseguir família aqui, criei três filhos aqui. A dona Ana e o seu Miguel estavam entre os convidados especiais da sessão em comemoração aos 90 anos da capital, realizada na Câmara Municipal de Goiânia. Os dois e outros 77 idosos receberam o diploma de honra ao mérito pela importância deles na sociedade goianiense. Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Aos senhores e senhoras que fizeram e têm as suas histórias escritas na cidade de Goiás. Como vejo aqui, senhores e senhoras que com certeza muito fizeram pela nossa cidade e que hoje merecem essa honraria que estaremos entregando e reconhecendo cada um dos senhores e senhoras por todos os feitos na nossa cidade de Goiânia. Quero parabenizar a Câmara Municipal de Goiânia, a pessoa do vereador, presidente desta casa, GCEB Romário Policarpo, pelo apoio ao Poder Executivo de comemorar junto conosco os 90 anos da cidade de Goiânia. Quem também participou da sessão especial em homenagem ao aniversário de Goiânia foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Aniele trouxe à capital o maior debate sobre o desenvolvimento de políticas públicas no que diz respeito ao enfrentamento ao racismo. Goiânia vem dando um grande exemplo de atuação junto à política de promoção da igualdade racial ao integrar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI. Essa capital institucionaliza o compromisso para a construção de uma sociedade antirracista manifestando compromisso político com a população. E para dar as boas-vindas à ministra e em comemoração ao aniversário de Goiânia teve roda de capoeira. Ao lado da ministra da Igualdade Racial, o presidente da Câmara, Romário Policarpo, fez um breve discurso. Ele destacou que Goiânia se transformou numa grande capital graças à união de pessoas vindas de várias partes do país. Como Goiânia acolhe bem aos seus, como ela me acolheu e como ela fez com que eu pudesse chegar tão longe. É a demonstração de que essa cidade respeita a todos e que aqui em Goiânia você não precisa ter um histórico enraizado de famílias políticas para alcançar os seus objetivos, porque a cidade acolhe aqueles que lutam por ela.